Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal 45 minutos do segundo tempo, 6 horas da tarde do dia 27, quarta-feira Vamos acelerar para entregar ele hoje à noite para vocês Palavra é palavra, então vamos cumprir agora Chegamos no GP da Rússia, no autódromo de Sochi Até hoje eu não sei como se pronuncia direito esse nome É um circuito que a gente gosta, eu acho que é um nível que a gente se adapta bem Não acho ele muito complicado Temos um histórico bem positivo nesse autódromo, nesse GP Então espero que a gente consiga ir bem Se não conseguirmos ficar na frente da Red Bull Que está difícil a cada GP, que pelo menos a gente colhe neles E essa diferença de ponto continue a favor da gente Vamos fazer o possível, o problema é que a gente está tendo cada surpresa nas qualificações Que está triste, vamos ver as mensagens já antes Aí galera, a corrida vai ter pingos aí no meio dela, isso é bem perigoso É, bem perigoso Eu acho que não vai precisar trocar pneu a princípio Mas é bom estar com um pneu novo nessa hora Só que cara, eles tiram de letra esse tipo de piso A gente sente, mas eles não sentem como se estivesse seco Então mais uma, mais uma emoção para a nossa novela de hoje O que mais que eu vou mostrar para vocês Nosso valor aumentando cada vez mais porque os outros carros estão melhores Está todo mundo muito parecido Tirando a Ferrari, a Alfa Romeo e a Williams A Williams principalmente, no resto está tudo igual, está tudo andando junto A Racing Point a gente já viu essa diferença Foi em Monza, se não me engano, que o Sérgio Pérez venceu Então já é um carro bem complicado para a gente brigar Notícia boa, estamos com o motor Full 3 agora Então a gente vai usar o Full 3, eu acho, que até México, eu acho, talvez E aí nos Estados Unidos em diante nós vamos usar motor 0, cara Para finalizar o campeonato que vai ser o nosso motor 2 que a gente está aguardando Está zerinho, cara Está uma beleza aí, só esperando para a gente estrear Então graças a Deus, em relação a câmbio, motor, peça, a gente está super bem Soque, né? Ele falou soque Soque Ah, o cafezinho é bom, hein, cara Seis da ordem, seis da tarde dá todo mundo café Ah, fica difícil, né, meu amigo Estou aí eu repetindo as coisas Botando a luva do like, meia luva do like Não é que vale meio like, vale um like inteiro Mas só para a gente não perder tempo aqui Vou mostrar aqui o nosso setup Ele funcionou muito bem no treino livre Eu acho que não tem muito segredo aqui Essa pista se freia praticamente reto Acelera reto Então é o que a gente precisa, tá? E vamos fazer o possível nessa pista aí Vamos lá Testar esse RS, né, para ver se a gente... Acerta, vamos precisar de todas as forças possíveis aqui para ir bem Sem esconder o jogo, hein, galera Vamos lá Tchau Tchau Ali não foi legal, hein Talvez não valesse a pena botar a sétima marcha Não sei É, tomando um couro desgraçado desses caras Sete décimos, cara É, saímos no começo, né Então a gente estava totalmente sem gripe, né Espero passar entre os 15 primeiros Vamos ver Não quero sair de novo, galera Deixa eu só sair da frente da pantera cor-de-rosa aqui Para não atrapalhar Mas eu não quero fazer mais uma, não Vamos ver o que vai acontecer A volta foi boa A gente encaixou muito bem o começo As marchas estavam muito certas Só deu aquele problema ali que eu quero testar de novo Se realmente vai sexta, vai sétima É... Mas eu me senti muito bem na pista do carro Vocês viram, né Entrando bem, freando bem Sem esforço, sem brigar com o volante Pista sem gripe nenhum, né Ficamos aí... Feliz com o Hulk lá na frente Ficamos aí quatro décimos atrás do Hulk E sete atrás dos primeiros Vamos brigar, né Vamos ver quem ficou de lá fora Bom, vamos chutar Eu não vi ainda Eu acho que ficou Kubica Ficou Pizzaman Que mais? Ficou Stroll Vamos ver, vamos ver, vamos ver Errei todos Ah, acertei o Kubica O Pizzaman quase foi O Stroll quase foi também Caramba, o Bottas está lá atrás Pô, cara O cara está vendo bem, mano Vai ser o melhor do dia Vai ser o Bottas O único cara que ainda podia tirar um pouco da hegemonia da Red Bull Ponto pra eles, né Mas também, cara Vamos falar a verdade, né O Vestapen teve muito azar E está tendo azar constante, né Então não podemos reclamar A gente teve bastante sorte também Vamos lá, pessoal Vamos pro Q2 Vamos lá, pessoal Saindo bem no final do Q2 Pra não ter a desculpa da falta de gripe, né Vamos lá Não foi uma boa entrada ali O Sol atrapalhou pra caramba Aqui a gente ganhou dois décimos Depois eu explico pra vocês o que foi que aconteceu Foi eu que perdi a concentração Foi esse carro da frente Dá pra melhorar, galera Dá pra ficar na casa do 29, sim A gente andou bem Mas dá pra ter andado melhor A gente errou a primeira entrada Tá Vocês podem pensar Ah, mas você curtou ali Não teve vantagem Não, não teve Porque ali você não consegue pisar forte Então a gente teve que tirar o pé Saímos frato E naquela parte final Eu olhei pra um carro Assim, parece que ele estava lento Cara, você vê como Como qualquer coisinha distrai a gente, sabe Vocês não têm ideia Principalmente na volta rápida Assim, na corrida A gente até está mais Tranquilo Mas aqui que a gente está focado De fazer o melhor Atrapalha em qualquer coisinha Qualquer barulhinho E eu vi aquele carro ali E meio que falei Bah, ele vai me atrapalhar Daí perdi a saída ali Com uma terceira toda torta ali Às vezes eu uso o quarto Pra tracionar melhor E usei a terceira O carro que sai de traseira Mas tudo bem A gente está andando igual o Hulk Tá Então 11S 31, 30, 0 É possível, tá, cara E eles pioraram um pouquinho Não dá pra entender também Porque eles pioraram um pouco Não quero nem saber Nossa, velho Não dá pra entender Olha o Kvyat, cara Porque o Kvyat vai tão bem De Ferrari E o Kupitsa vai tão mal, cara Não dá pra entender, cara Não dá pra entender, cara Não dá pra entender Vamos praticamente fechar aqui A nossa qualificação Do K3 Vamos lá, galera Curta os dedos aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estraga prazer, Max Verstappen. Que beleza. Olha, até o Nico desceu. Todo mundo desceu. Mas a volta do Vestappen foi... Dois décimos em mim. Dei dois décimos no Gasly. Gasly deu um décimo só. Todo mundo junto, cara. Menos de um segundo os dez primeiros, hein? Cara, eu tô muito feliz com a qualificação. Se eu fizesse pôr, cara, eu acho que ia quebrar esse simulador de alegria. Mas, galera, é isso. Não vai ser fácil a corrida, tá? Os caras vão vir pra cima. Fizemos o possível. Vamos tentar levar. Vai vir Japão, vai vir Japão, que não é pra gente. Vai vir, cara, México também, não sei. A gente volta a melhorar, cara, ali no Brasil e Abu Dhabi, tá, galera? Brasil, vou arrancar a vitória de qualquer jeito. E Abu Dhabi, se a gente ainda estiver brigando até lá, que eu acho que vai ser muito possível, é lá também. Acho que a Rússia é o último lugar que eu me sinto confortável, por que pareça. Você fala com o Rafa, mas Japão, cara, é difícil. O Japão é difícil. Tem dois pontos ali que tem uma curva ali que eu me bato muito. Eu não me sinto 100% confortável no Japão. É o gosto. É uma pista boa, desafiadora, mas eu não me sinto à vontade. Então a gente, depois da Rússia, vai se sentir à vontade só no Brasil mesmo. E vamos lá, vamos arrancar essa vitória. Vamos com tudo amanhã. Meio-dia vai sair esse vídeo. Então, hoje é quarta-feira, saindo esse vídeo, acho que umas oito, oito e meia. E amanhã a corrida ao meio-dia. Tanto com vocês. Espero vocês aí com o almoço, com a família aumentando o sonho, comemorando, fazendo stories, né? Que a gente vai comemorar juntos, se Deus quiser. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Até amanhã. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.